E eu já converso com o Raul Stanazo, que está no cartão postal da cidade, pra gente trazer uma notícia positiva que vem da cidade de Toledo, né Raul? A idosa que foi atropelada na faixa de pedestres por um motociclista que empinava a moto em Toledo, graças a Deus, ela saiu hoje da UTI. Raul, depois desse susto grande, essa é uma excelente notícia pra gente encerrar a semana, né? Pois é, Wagner, uma boa notícia realmente, né? A situação, né? Quando se via ela caída na avenida 1º de maio, preocupante realmente, ela teve bastante ferimentos, ela foi levada, encaminhada ao Hospital Bom Jesus, permaneceu na unidade de terapia intensiva na UTI, mas felizmente, Wagner, a boa notícia, como você já antecipou, ela saiu da UTI e já se recupera em um quarto do hospital ainda, Bom Jesus. Mas, felizmente, Wagner, daqui pra frente, a tendência, né? É só se recuperar. Lair de Amorim, 78 anos, foi atropelada na avenida 1º de maio, como mostram até mesmo imagens de câmeras de segurança, o rapaz responsável por esse atropelamento, ele empinava a motocicleta no momento em que não percebeu que a idosa passava, cruzava a avenida Parigô de Sousa, ela estava sob a faixa de pedestre, o que exige que todo condutor pare pra dar a preferência. Como esse rapaz, ele estava empinando, ele não percebeu a idosa, quando viu, já era tarde demais, acabou acertando ela, então, se não bastasse tamanha irresponsabilidade, ainda fugiu do local sem prestar qualquer socorro. Ele compareceu no dia seguinte na delegacia da Polícia Civil em Toledo, com a presença do advogado dele, ele foi ouvido e na sequência liberado. Uma outra novidade, Wagner, a primeira que, felizmente, né? A dona Alair saiu da unidade de terapia intensiva e está se recuperando no quarto. A outra novidade, Wagner, que foi repassada na nossa equipe, é que esse rapaz que conduzia essa motocicleta não possui carteira nacional de habilitação CNH, o que aumenta ainda mais a irresponsabilidade. Nós conversamos com o doutor Alexandre, delegado da Polícia Civil, especificamente sobre isso. A gente acompanha agora na tela do Cidade Alerta. O motocicleta não ficou preso porque não ocorreu a prisão em flagrante. Nesse acidente, ele fugiu do local, inclusive é uma majorante, na penalidade aplicável, e ele foi identificado pela equipe. Somente depois da equipe, na sua residência, ele se apresentou na delegacia. Ele nega que estava em alta velocidade ou que estaria fazendo manobras, coisas que são desmentidas pelas imagens que nós já temos à nossa exposição. Trata-se de uma pessoa com 23 anos, sem carteira de habilitação, que também é uma jurante para esse caso, e pelo menos com uma passagem de crime de mesma natureza, além de outros delitos de outras naturezas. Nós estamos investigando a possibilidade dele ter se envolvido em outros crimes de trânsito. Isso não está descartado. Nós estamos também aguardando a perícia da motocicleta, a perícia nas imagens que será feita, para poder encaminhar esse processo para o Poder Judiciário. Ou seja, é mais grave do que a gente podia imaginar, né? Rapaz com a moto empinando, estava em alta velocidade, atropelou essa senhora na faixa de pedestres, omitiu socorro, fugiu do local também em alta velocidade. Delegacia da Polícia Civil de Toledo agora confirmando que ele não tinha carteira nacional de habilitação. E para piorar, a polícia não afirmou, mas disse categoricamente que não descarta a participação desse jovem de 23 anos em outros crimes de trânsito. É para acabar, né? A notícia boa é que essa senhora deixou a UTI estar se recuperando bem. 6h19.